Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão e vamos ter nosso encontro de arquivologia tratando do assunto atividades de preservação e conservação. Vamos ao conteúdo. Esse tópico foi modelado utilizando o que a gente chama Recomendações para Produção e Armazenamento de Documentos, que é uma publicação do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Então vamos ver no que essas recomendações consistem. Para Produção e Acesso aos Documentos, a gente tem que observar o gênero documental para preservar durante o prazo de guarda estabelecido em tabela de temporalidade e destinação. Ou seja, dependendo do gênero, a gente vai atrelar ao prazo alguns procedimentos necessários por causa da diversidade de suportes que a gente tem para além do papel. E documentos de valor permanente devem ser produzidos no que a gente chama papel alcalino ou papel permanente, ou seja, com pH maior do que 7. Então pH, que é o potencial de hidrogênio, ele tem que ser elevado no papel alcalino, ou seja, de 8 a 14, maior que 7. Então pH de 8 a 14. Por que a gente chama papel alcalino papel permanente? Porque são papéis que, em virtude deste pH que eu estou dizendo, maior que 7, adquirem uma longevidade maior. Porque já que eu vou preservar o documento definitivamente, que ele seja produzido em um papel específico, com uma composição química que remeta a uma longevidade maior, a uma durabilidade longa. pra ele. Por quê? Se eu vou guardar o documento permanentemente, eu não posso ter um papel que se deteriora fácil, por qualquer motivo, por qualquer situação boba que seja. Então nesse sentido, já que eu vou, quando eu produzo um documento, e eu sei, ou que ele tem a possibilidade, ou já está sacramentado, que ele vai ser guardado definitivamente, que seja feito em papel alcalino. Vamos a outras recomendações. As capas de processos, né, que devem conter fibra longa, né, de papel craft branco, KB 125, com a gramatura de 125 gramas, né, metro quadrado, pra que tenham resistência ao manuseio. Então é uma gramatura, essa de 125, é uma gramatura que dá uma maior resistência ao papel, ele é mais grosso na sua espessura, para a capa do processo. Seguindo, cabe acrescentar algumas coisas mais. Os papéis das capas de processo também devem ser alcalinos, para proteger-se de longa durabilidade. As presilhas devem ser em plástico ou metal não oxidável. Por quê? As presilhas dos processos, se forem de plástico, elas não vão enferrujar. Ou nesse metal não oxidável, porque essa oxidação dos elementos metálicos prejudica a conservação dos papéis do processo. Então, as práticas de grampear e de colar documentos devem ser evitadas. Então, não se grampeia nem se cola a documentos. Dociês, processos e volumes devem ser arquivados em pastas suspensas ou em caixas, de acordo com as suas dimensões. Então, aqui ele já está dizendo como os dossiês e os processos devem ser arquivados. Vamos adiante. As áreas de armazenamento. Se elas forem externas, evitar áreas de risco de vendavais e outras intempéries, de inundações, como margens de rios e subsolos. Então, para você colocar o prédio, construir o prédio do seu arquivo, se ele for externo ao prédio da instituição, onde funciona a instituição, deve-se evitar essas áreas. Áreas de risco de incêndios também, ou próximas a postos de combustíveis, depósitos ou distribuidoras de gases, e construções irregulares. Áreas próximas a indústrias pesadas, com altos índices de poluição atmosférica, como refinarias de petróleo. Áreas próximas às instalações estratégicas, como indústrias, depósitos de munições, material bélico e aeroportos. Então, tem que se tomar todo esse cuidado para se armazenar os documentos de arquivo, se for em uma dependência externa. Vamos adiante. Se for uma área interna do prédio, onde eu vou colocar lá o meu arquivo. As áreas de depósito, evitar porões e subsolos, para o caso de um alagamento. Áreas não devem exceder a 200 metros quadrados, ou serem compartimentados, separados por corredores. Devem ser separados por corredores e por portas, corta-fogo, sistema independente de energia elétrica, aeração ou climatização. Então, se deve estar em um ambiente totalmente fechado, sem nenhuma saída, ou sem nenhum mecanismo de circulação, para pessoas e ar também. Evitar tubulações hidráulicas ou elétricas sobre as áreas de depósito, porque aí pode, já que você vai evitar um porão ou subsolo para não inundar. Então, mas também a instalação hidráulica e elétrica não pode passar por cima, de onde estão as estantes com os documentos, porque isso aí pode também molhar os arquivos por cima. evitar exposição direta ao sol e promover a ventilação. Porque senão pode dar mofo, algum, né, fungos nos documentos. Também, numa área interna, a gente tem que separar os documentos de acordo com o suporte e especificidades. Aquilo que a gente viu lá no primeiro slide, na questão de gênero. Eu posso até ter os documentos no mesmo ambiente, mas eu tenho que separar os documentos que estão em papel fotográfico, dos que estão em discos, em fitas, em filmes, né, películas, do papel. Eu não posso arquivar junto numa mesma pasta um papel, um CD e uma foto. Não se pode fazer isso. Eu tenho que separar de acordo com o gênero documental. Filmes em bases de nitrato e de acetato de celulose têm que ser armazenados separadamente de acordo com a sua base, né, de nitrato ou de acetato, e condição de preservação. Então, principalmente para os filmes, né, para as películas, tem uma condição especial de preservação. Agora, vamos falar das condições ambientais, temperatura, umidade relativa. A adoção de parâmetros recomendados por diferentes autores, quer dizer, na literatura, não há um consenso, uma uniformidade de que não é esta temperatura mínima e é esta máxima. Porque a gente vai levar em consideração que, dependendo do suporte, se pode variar. O que a literatura tenta convencionar é uma ambiência onde um fator mínimo de temperatura e o máximo são considerados para você poder, no mesmo ambiente, preservar os papéis e os suportes especiais, né, diferentes do papel, mas que não sejam prejudicados. Então, o que se tenta convencionar minimamente para atender essa demanda é colocar uma temperatura entre 15 e 22 graus Celsius. Por aí. Nada que abaixe ou acima disso. Porque aí você consegue chegar num patamar, nesse intervalo entre 15 e 22, podendo até chegar a 24, não chegar a 25, porque aí já é considerado uma situação de ambiente quente. Para você poder armazenar, não junto, mas no mesmo ambiente, documentos criados em vários suportes, diferentes do papel. A questão da umidade relativa, ela preconiza entre 45 e 60%. Então, cabe até 40, tem gente que admite, até mínimo 40, máximo 60, de umidade relativa do ar. E também nada abaixo, nem acima disso. Ou, senão, o ambiente vai ficar muito seco, ou vai ficar muito úmido. E aí, nos climas quentes e úmidos, a gente adota esses parâmetros. o emprego de meios mecânicos sofisticados, isso resulta em altos custos de investimento e equipamentos e manutenção e energia. Então, essas condições ambientais exigem, nos climas quentes, a adoção de meios mecânicos sofisticados, ou seja, eu tenho que ter ar-condicionado. Então, encarece manter o meu arquivo, até porque vou gastar muita energia, tem que ter manutenção, eu tenho que substituir o aparelho. Então, isso tudo eleva o custo. O que ele está querendo dizer aqui? Tem baseado os fatores de temperatura e umidade. Ok. nos climas quentes exigem-se esses meios mecânicos sofisticados que a gente vai entender aqui como ar-condicionados. E aí, como essa ambiência tem que ser monitorada e tem que ser preservada 24 horas por dia, não se pode ficar desligando o ar-condicionado de um arquivo toda vez que o expediente encerrar. Ele tem que ficar ligado ininterruptamente. Então, isso vai levar ao custo da luz, da manutenção desses arquivos, a manutenção dos aparelhos e tudo. Então, é mais caro manter em países de clima quente os arquivos, porque eles, se não tiverem o ar-condicionado por conta do clima quente, eles estão mais suscetíveis à degradação por meio de fungos, insetos, outros micro-organismos. Vamos adiante. E aí, a gente entende o seguinte, a respeito das condições ambientais e fatores prejudiciais. São fatores prejudiciais aos suportes documentais de uma forma geral, não é só papel, fotos, discos, fitas, qualquer suporte. A luz, o ar seco e a umidade. A temperatura, vamos lembrar aqui que a umidade pode oscilar entre 40% e 60% e a temperatura, vamos colocar que ela pode ficar entre 15% a 24 graus Celsius. Ainda se admite isso. Mas o mais normal é que vocês encontrem entre 18 e 22, entre 15 e 22, 18 e 24. Estando nesses parâmetros, está aceitável. E poeira, gases e pragas também são prejudiciais aos documentos. Aí, vamos continuar falando de algumas recomendações para proteger os documentos. Proteger os documentos e suas embalagens da incidência direta de luz solar por meio de filtros persianas ou cortinas. Ele está falando aqui da luz solar, mas também a gente tem que monitorar níveis de luminosidade, em especial as radiações ultravioleta. Então, entendam que não é só a luz solar que faz, que provoca algo nocivo aos documentos. Não é só a solar. as incandescentes, que são as lâmpadas que esquentam, emitem calor artificial, que natural é a luz solar. E as florescentes, que são as chamadas lâmpadas frias, que não emitem calor, mas todas, sol, luz artificial, incandescente, florescente, emitem radiação UV. E aí, tem que se tentar reduzir ao máximo essa radiação UV emitida por lâmpadas florescentes, aplicando também filtros, bloqueadores aos tubos ou às luminárias. A incidência não pode ser direta, tem que ser indireta, mas também tem que ter esse filtro para a luz não incidir diretamente sobre o documento, porque isso prejudica. Manter um programa integrado de higienização de acervo e de prevenção de insetos, ou seja, eu não vou agir só quando eu verificar que tem inseto lá atacando o meu acervo, eu vou agir preventivamente, ou seja, vou conservar, realizando periodicamente desinfestações no ambiente e limpeza do ambiente. A gente não limpa só o documento, a gente limpa também o ambiente onde o documento está armazenado. E a partir do que eu acabei de falar, a gente monitora as condições do ar quanto à presença de poeira e poluentes, procurando reduzir ao máximo os contaminantes, utilizando cortinas, filtros, bem como realizando fechamento e abertura controlada de janelas. O arquivo tem que ficar ventilado, mas não é para a janela ficar aberta direto, porque ali entra poeira pelo vento, entram insetos, outros agentes que deterioram. Então tem que ter uma abertura controlada das janelas, monitorar essa questão da poeira que também danifica os documentos. A questão do acondicionamento dos documentos, mobiliário e invólucros que protegem os documentos, adequados, observando as características físicas e suportes. ou seja, vamos imaginar, imaginar não, considerar que mobiliário tem que ser de aço, nada de madeira, porque aí o cupim come a madeira, vai comer o documento, então tem que tomar cuidado com isso, mobiliário de preferência de aço, invólucros de materiais que impeçam a passagem de luminosidade ou de radiação, protejam mais os documentos, por aí vai. Documentos de arquivo permanente de grandes formatos, ou seja, mapas, mapas, plantas, desenhos, devem ser guardados em mapotecas, que a gente chama o móvel, e na horizontal. Também, outra consideração, acondicionados em envelopes de papel alcalino ou admites, também, enrolados em canudos de cartão alcalino. e guardados em armários ou gavetas. Então, esses canudos de cartão alcalino podem ser guardados em armários ou gavetas, mas, ó, posição horizontal, nada assim, não, em pé. Porque se colocar em pé, deforma na base, e aí o papel fica todo amassado, e pode começar a rasgar, e não é legal. as mídias magnéticas, né, como é que a gente a condiciona? Longe de campos magnéticos, mobiliário, como eu já falei, de aço, com pintura sintética e efeito antistático, quer dizer, para não passar campo magnético que desmagnetize aquela mídia e ela não consiga mais ser lida, né, em um equipamento. então a tinta tem que ser sintética de efeito antistático. As caixas arquivo devem ser confeccionadas em cartão alcalino, se não forradas com esse papel alcalino por dentro para conservar mais. Então estão vendo aí a presença do papel alcalino nos arquivos, tanto para a produção dos documentos permanentes, né, históricos, chamado papel permanente, quanto na confecção dos envelopes que acondicionam os documentos e até nas caixas ou na forração interna dessas caixas. O papel alcalino serve para isso, porque, como eu já falei, dá, é de grande durabilidade, proporciona uma longevidade aos documentos. A questão do manuseio e transporte dos documentos. manuseio. Mãos limpas, sempre, com luvas de preferência. Utilizar luvas e máscaras para manusear fotografias, filmes, microfilmes, discos e suportes magnéticos e ópticos. Evitar pegar direto com o dedo, porque a nossa mão, mesmo limpa, pode carregar agentes, pode carregar sujeiras, sujidades ou agentes biológicos que possam deteriorar essas mídias, esses documentos, esses suportes. E transportar usando equipamentos adequados. A questão da segurança. Todo plano de conservação, de preservação, tem que ter um plano de emergência. Esse plano de emergência, ele vai prever ações para quando houver danos por fogo, água e infestação biológica. E um plano de segurança, também vai atentar para riscos geográficos e climáticos, contando com um seguro para a documentação. Para as instalações dos arquivos e para a documentação. Tem que fazer seguro, além de se atentar para os riscos geográficos e climáticos, inundações, terremotos, esse tipo de coisa. Furacões, esse tipo de coisa. Então, para isso, tem seguro. Agentes de degradação. as sujidades, são partículas de materiais estranhos sobre os documentos. Então, isso tem que ser limpo. A poeira, são partículas sobre a superfície do papel pelos materiais que os compõem e favorece a deterioração. As gorduras oxidam o papel e ocasionam manchas escuras ou amarelas e favorecem o ataque biológico. Então, quando se tem gordura no documento, além de danificar o suporte, é uma porta aberta para a proliferação de agentes biológicos. perdão. As manchas afetam a estética e a integridade do papel. As manchas são causadas por oxidação ou colas, que são as mais comuns, cuidando para não provocar deterioração. Então, essa oxidação mancha o papel dos elementos metálicos que oxidam. Isso mancha o papel e isso provoca deterioração. As manchas de ferrugem é a oxidação, é a oriunda da oxidação dos elementos metálicos. As manchas de cola, devido ao uso incorreto das colas e fita adesiva, a durex, fica marcado no papel aquela cola da durex e aquilo mancha, se o documento for muito antigo. O papel higroscópico, quer dizer, é o papel que absorve a cola ácida causando manchas e aceleram as reações químicas e deterioram o papel. Então, o papel higroscópico, higro é umidade. Então, o papel higroscópico é um papel que absorve a umidade. Então, ele absorve essas colas, essas manchas ocorrem e a absorção dessas colas começa a provocar reações químicas no papel, acelerando o seu processo de degradação. as deformações também são agentes de deterioração. São oriundas de manuseios inadequados ou intervenções corretas. Está amassado, né? Então, isso danifica o papel. Rasgos e rupturas. rasgos são rompimentos e não acarretados necessariamente, não acarretam necessariamente perdas. As rupturas, sim, comprometem a integridade do documento. As aureolas, elas são oriundas de umidade e arrastam sujidades. As aureolas são oriundas de uma umidadezinha que dá no papel e aquilo atrai as sujidades. e aí começa uma reação ali que vai danificar o suporte documental. A questão do amarelecimento. O amarelecimento está ligado à acidez do papel, à luz sobre o papel. Então, esse amarelecimento é ligado também a um processo de oxidação e a presença de lignina. então, esse amarelecimento do papel vai decorrer dessa acidez do papel no processo de fabricação dele combinado com o fator da luz incidindo sobre o papel e da presença de lignina. Quanto a questão da acidez está ligada à presença de lignina no papel. Então, quanto mais lignina, mais sujeito a acidez e amarelecimento do papel está. A descoloração, vejam quantos fatores podem degradar o papel. A descoloração resulta de ações dos raios UV ultravioleta IR infravermelho infrared infrared infravermelho e luz parâmetro aceito quando a gente fala da questão da luminosidade nos arquivos o parâmetro aceito é de 50 lux e a gente mede isso com um aparelho chamado luxímetro então até 50 lux é admitido da luz incidir no papel e é para evitar a descoloração. A biodeterioração é causada por agentes biológicos como fungos insetos e roedores devido à presença de alimentos no ambiente e também as condições climáticas que favorecem esses fungos e esses insetos aparecerem e se proliferarem. Os fungos alimentam de substâncias orgânicas do papel celulose e deixam rasgos e manchas. O foxing são manchas de cor castanha que podem ter origem por micro-organismos ou por oxidação. Presença de gordura no documento ele vai oxidar. São documentos que tiveram contato e também por documentos que tiveram contato com documentos ácidos. Então isso vai gerando manchas de cor castanha que a gente chama de foxing. os insetos que também são agentes de degradação os mais comuns que a gente pode observar nos arquivos são os tisanuros que são as famosas traças os ortópteros que são os besouros e os isópteros que são os cupins são os mais comuns de serem encontrados nos arquivos e causadores de danos aos documentos. Os roedores eles atacam os papéis e condutores elétricos fiação e também são causados por alimentos no ambiente restos de alimentos então é muito importante não se comer dentro dos arquivos. agora vamos ver os conceitos de preservação conservação e restauração na sequência a gente vê as atividades específicas dessas modalidades preservação consiste em conservar em armazenar em restaurar e aí conceitualmente para a gente definir o que é preservação é o conjunto de medidas estratégias de ordem administrativa política e operacional que contribuem direto ou indiretamente para a proteção ao patrimônio então preservar é idealizar pensar medidas que quando aplicadas na prática vão resultar na proteção ao patrimônio então a aplicação prática disso daí vai se reverter na conservação e na restauração a conservação ela implica em estender a vida útil dos documentos ou seja eu vou levantar estudar e controlar as causas da degradação dos documentos e isso me permite a adoção de medidas de prevenção então a conservação ela é uma medida preventiva ou seja eu porque estudei e levantei e conheci as causas de degradação dos meus documentos eu posso controlar isso para essa causa não ocorrer então nesse sentido eu sei o que causa dano ao meu documento então eu vou me antecipar a essas causas para que esse fator não ocorra para que isso não ocorra e eu consiga dar longevidade aos meus documentos preservando a integridade dele sem precisar restaurar sem deixar que ele se deteriore isso no máximo de tempo que eu consegui manter já quando a gente fala em restauração entenda que o meu documento o seu documento como queira já deteriorou eu não consegui segurar as causas de degradação com a conservação então eu vou tentar revitalizar a concepção original do documento trazer mais próximo do formato original garantindo a legibilidade do documento então nesse sentido a restauração implica no conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão dos danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento então quando se fala em conservar meu documento está íntegro eu vou manter aquela condição para ele quando se fala em restaurar ele já deteriorou em algum grau em alguma parte por algum agente um daqueles que a gente viu anteriormente e eu vou tentar revitalizar a concepção original quer dizer chegar mais próximo do formato como ele era antes da degradação vamos adiante nesse sentido vamos ver agora os métodos de conservação de documentos só temos três a desinfestação a limpeza e o alisamento a desinfestação consiste no combate aos insetos e também é chamada fumigação é você jogar um produto químico nos documentos uma fumacinha para evitar que os insetos ataquem os documentos entendam o seguinte a palavra desinfestação remete vocês ao entendimento de que é para desinfestar então normalmente as pessoas entendem que o ambiente os documentos estão infestados com os bichinhos lá comendo os documentos não é isso o desinfestar aqui em conservação é realizar ações preventivas para que os documentos não sejam infestados é nesse sentido que vocês precisam entender a desinfestação a desinfestação mais uma vez a desinfestação em conservação é você adotar medidas para que os documentos não sejam infestados e não entender que eles já estão infestados então eu jogo o produto para os agentes que infestam para os insetos nem quererem chegar perto do meu documento é uma prevenção por isso que eu estou conservando estou mantendo a longevidade então não é porque já está infestado é para não infestar também chamada de fumigação só para ratificar aqui depois da desinfestação a gente procede o que a gente chama de limpeza é uma fase posterior à desinfestação à fumigação e aí se usa uma escova para limpar tirar o excesso desse pó químico sobre os documentos ou também um aspirador de pó aquele pequeno não um grande só para aspirar o pó desse produto que é químico o alisamento o alisamento é para quando você tem um documento com amassados dobras vincos você coloca o documento em uma câmara e submete a calor e umidade específicas isso vai amolecer as fibras do documento e aí você passa o documento a ferro só que repara um detalhe não é o ferro que a gente conhece de passar roupa que tem uma resistência elétrica nele e que faz calor para a gente pressionar e tirar o vinco amassado como a gente faz com as roupas o ferro que está se falando aqui é um ferro normal retangular e que ele é só para fazer pressão ele não tem resistência dentro o documento é que já está umedecido e aquecido oportunamente com os padrões lá estabelecidos para receber a pressão só o ferro é só para fazer a pressão e tirar os vincos os amassados as dobras dos documentos então de conservação a gente só tem essas atividades os métodos de restauração aí a gente tem alguns a mais banho de gelatina banho de gelatina que é uma gelatina especial para dar o banho nos documentos aumenta a resistência mas por causa da composição química de amido esse tipo de coisa na gelatina não evita o ataque dos insetos ah mas professor mas isso restaura o documento porque o que eu vou falar aqui vai dar um entendimento a vocês que eu estou fazendo para conservar e não para restaurar entendam que isso aqui é feito por último então eu restaurei o documento reverti o dano estabilizei o dano e aí eu encerro esse procedimento de restauro eu fecho isso com essas atividades aqui depois que eu restaurei eu dou um banho de gelatina aqui no caso no documento então isso ainda está dentro do procedimento de restauro tá então parece que eu estou só conservando o documento porque vocês não estão entendendo nada que é para tapar um buraco no documento ou uma raspagem uma coisa assim isso aí é posterior a um procedimento de restauro por isso que isso faz parte de uma atividade de restauração então o banho de gelatina faz isso o tecido é quando você depois do restauro mais uma vez só para não esquecer você usa folhas de tecido fino né para envolver o documento que vai conservar melhor porém não vai evitar o ataque de insetos as traças no caso e prejudicar a legibilidade e flexibilidade do documento o silking é praticamente a mesma coisa que o tecido só que você vai usar a creperine e musseline de seda vai dar uma grande durabilidade mas tem um adesivo que você passa em volta para selar esse tecido prejudica a flexibilidade a legibilidade não evita o ataque de insetos também além de ser de difícil execução e de alto custo poxa professor não tem nada que seja melhor não tem nada que atenda as condições de restauração para dos documentos tem agora a gente tem que lembrar que a instituição por ser um processo caro delicado muito técnico não é qualquer profissional que faz é muito caro é demorado as pessoas que executam isso são altos especialistas então é conforme cabe no bolso vamos dizer da instituição só para esclarecer isso para vocês agora as que nós consideramos top na restauração as mais que se aproximam mais do ideal são essas duas aqui laminação e encapsulação a laminação vai consistir no envolvimento do documento com papel de cedo e acetato de celulose numa prensa hidráulica aí sob pressão e temperaturas específicas então da forma como é feito ele vai ser o método mais próximo do ideal ele não vai alterar a legibilidade nem flexibilidade e ainda não vai evitar o ataque de insetos e a encapsulação que é envolver o documento com películas de poliéster e uma fita adesiva que não é a fita adesiva comum que a gente conhece que tem uma composição de cola diferente que danifica uma fita adesiva especial para isso que é um dos mais modernos processos de restauração então esses dois são os que são considerados na área arquivística na área de restauração de documentos os mais próximos do ideal com isso encerramos o nosso encontro sobre preservação e conservação de documentos arquivísticos até o próximo encontro pessoal o nosso encontro o nosso encontro o nosso encontro